Fala galera, beleza? Eu sou o Depoiz e no vídeo de hoje a gente vai abrir uma caixa aqui que a gente recebeu de um dos nossos inscritos mesmo que comia que palavra, mas vocês entenderam, presente de inscrito esse aqui que mandou pra gente foi o Charles, ele mandou alguns maracujás pra gente aqui não sei se tá aparecendo na câmera, mandou uns maracujás pra gente acalmar os nervos aí, né? com o trabalho, gravação de vídeos, erros que dá, um computador travando, etc e tal e ele mandou pra gente isso aqui via Sedex ainda, ó, o cara é brother demais Charles, muito obrigado por ter recebido, indiferente do que tiver aqui dentro eu vou amar o presente que você mandou, beleza? Então galera, a gente vai abrir aqui isso aqui e vamos dar uma conferida ano que vem ele falou pra gente que são jogos do PS3, que ele tinha lá no meio dos jogos da coleção dele que ele não ia usar mais, então ele falou que ia me mandar esse presente aí então valeu de verdade, agora bora abrir essa caixa aqui, vamos lá? Então vamos lá, vamos abrir aqui o brinquedinho que ele mandou pra gente, uma caixinha desse tamanho vamos começar aqui, ó isso aqui eu tô me sentindo naqueles vídeos que os caras compram as caixas surpresa é que ela não tem um elemento surpresa pra gente aqui, né? os caras compram e não sabem o que vai vir na caixa e faz um box eu só não tenho essa coragem ainda de comprar esse tipo de material porque eu ainda não tô recebendo um retorno do YouTube pra bancar um tipo de caixa surpresa pra vocês então ó, vamos lá, vem aqui com a câmera que a gente vai dar uma olhada junto no que tem então é o seguinte, o que a gente tem aqui dentro? a gente tem, ó, já de casa eu já tô vendo aqui que tem um brinquedinho, ó, pra gente aqui, ó o que é isso? C3PO dá pra ver aí certinho? a gente tem o C3PO aqui olha que bonitinho, gente ele levanta, fica de pé o que que tem aqui? tem alguma coisa aqui que tá aberta, aqui atrás? o que que é? deixa eu ver não sei, eu não entendi mas é tipo, transparente aqui atrás eu não entendi se tem alguma coisa que acontece ou não, mas olha que bonitinho pra pendurar na borta, etc e tal gostei, gostei do presente, cara obrigado mesmo valeu, cara adorei gostei bem bonitinho, C3PO Star Wars não vou cometer esse erro que nem o BRKS cometeu de mostrar o bonequinho do Star Wars e falar que é a arte do Star Trek, né? mas beleza gostei do presente, cara gostei, achei bem bonitinho vou deixar ele aqui na prateleira junto com os outros decoráveis aqui e muito obrigado pelo presente vou deixar ele aqui no cantinho por enquanto opa, caiu meu estilete aqui mas tudo bem a gente tem uma caixa aqui dentro que tem atenção vamos ver se é o maracujá que tava na caixa, né? então, tá vazia a caixa eu acho que foi só pra completar o volume aqui e não ficar solto beleza? é bom que eu uso pra outras coisas essa caixinha aqui bom, agora começa a brincadeira pra gente os jogos beleza? vamos lá vamos tirar tudo daqui de dentro pra gente ver o que que veio de jogo nesse pacote aqui do menino, ó do menino Charles somente desoporzinho beleza? deixar a caixa aqui de lado agora sim vamos lá vamos começar a brincadeira ver o que que ele mandou de jogo aí que era da coleção dele que ele queria se desfazer e mandou pra mim vamos lá a gente tem aqui pra começar a gente tem esse jogo Supremacy MMA dá pra ver? vamos pra cima tá com essa altura, né? tá, a gente tem o Supremacy 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 MMA né? gagueja aqui vamos ver como é que ele tá completinho com manual certinho completinho com manual pô, legal jogo com manual ainda saudades, cara aprenda que os jogos de hoje não vem mais com manual, né? custava os caras fazendo isso que nem fazia antigamente o próximo jogo é Assassin's Creed Brotherhood Brotherhood certo? Brotherhood Assassin's Creed vamos ver também novamente completinho com manual lembrando que os manuais de jogos cross-prataforma são mais simples mas não deixa de ter um manual que já dá um charme no jogo, né? coisa que hoje em dia a gente já nem tem mais vem somente a mídia e a capinha, né? próximo jogo FIFA 14 isso é das antigas, hein? das antigas isso daqui FIFA 14 o que que tá na capa? sei lá eu não vou chutar porque vai que eu falo errado também completinho com manual manual preto e branco porque eu jogava cross-prataforma, tá? então a maioria dos jogos assim vinha com manual preto e branco mas não deixava de vir beleza? eu ia falar um jogador aqui mas vai que eu falo errado aí vocês que curtem futebol aí vão me xingar eu não manjo de futebol próximo jogo Killzone Trilogy Killzone, hein? lembrem caramba, hein? Killzone do PS3 versão Trilogy de novo urra, que da hora esse aqui não tá com manual mas ele é disco duplo olha que legal são dois discos bacana não sabia disso não legal, né? bacaninha não tem manual mas é disco duplo Killzone Trilogy Killzone 1 e Killzone 2 e o Killzone 3 que legal, cara não sabia disso não bacana próximo jogo PES 2000 E3Z quem que tá aqui na capa? é o menino Ney quando ele era menino mesmo novinho era novaço menino Ney vamos lá de novo, novamente pelo amor de Deus olha o tamanho desse manual desse jogo não, é preto e branco e é bem completo PES 2013 completinho com manual zaço tamanho disso e ainda tem outro encarte embaixo aqui, ó completo próximo jogo da lista PES 2010 esse aqui só tá de mídia física dele mesmo minha caixinha vamos lá completinho não tá, né mas ótimo até 2010 pra gente acho que isso aqui é mais aí é mais antigueira mais azariedade das pessoas com o dinheiro de egos a gente tem agora aqui o Resident Evil 5 da uma versão gold da versão normal Resident Evil 5 capinha vermelha e também completinho com manual aqui o manualzinho dele por ti completinho Resident Evil 5 que eu joguei muito na época, hein joguei pra caramba próximo jogo Inferno 2 também joguei muito na época do PS3 eu acho que de verdade entre PS3, PS4, PS5 o PS6 foi o console que eu mais aproveitei na minha vida desde que saiu desde que eu peguei tirando o acho que o Play 2 o PS3 os mais que eu aproveitei PS4, PS5 eu não chego nem perto do que eu aproveitei do PS3 também completinho com manual aqui, ó bonitinho com manuales pra gente pô, é legal meus jogos completos próximo jogo F1 2010 Fórmula 1 2010 também completinho com manual caramba Charlles aí sim agora esse daqui vou deixar por último vou deixar aqui de cantinho quero deixar por último pra vocês não sei se vocês viram aí mas vamos lá próximo jogo também somente a capinha e o disco é o GTA 4 versão Platinum só o disco e a capinha mas já é um GTA bem legal de se jogar quem lembra desse aqui foi foda na época do PS3 aí o pênalti do jogo pra gente eu não tenho certeza mas eu acho que teve algum vídeo do Diego que ele mostrou esse jogo no Diego Chat e falou que se não me engano esse jogo era rarinho eu posso estar completamente enganado acho que talvez seja um outro jogo mas talvez possa ser esse daqui Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 olha aqui vamos ver também completinho com manual preto e branco mas não deixa de ter beleza provavelmente porque é cross-plataforma deve ter saído em outra plataforma no Xbox 360 provavelmente PC etc e tal mesmo completinho e por último esse daqui Red Dead Redemption olha esse jogo quem já jogou Faroeste estilo GTA só que Faroeste muito top é um senhor jogo e olha vamos ver tá mais que completo tá mais que completo Red Dead com manual e digo mais o que tem aqui embaixo o mapa é o mapa tem um negocinho aqui também espera aí que eu vou dar uma olhada o que é isso papelzinho dentro o que a gente tem aqui o mapa e o pôster do jogo eu vou tentar mostrar pra vocês vamos ver se a câmera do celular vai conseguir pegar porque ela não tem o foco muito aberto a gente tem aqui o pôster do jogo e aqui atrás a gente tem o mapa pequenininho né tamanho do mapa pro jogo esse aqui é top é um jogo que até hoje não tem tradução tá ele ficou amarrado acho que no PS3 se eu não me engano Red Dead Redemption ele não saiu ele não saiu no 360 se eu não me engano ele é exclusivo do PS3 posso estar enganado posso estar falando besteira mas eu acho que é exclusivo do PS3 ele tem manual aqui também tá com manual tá com encarte tá com mapa e pôster e o que seria esse aqui? ah que da hora mano é um pingentinho só tem que prender aqui ó da estrelinha do Mario não sei se vai dar pra ver aqui ó é um pingentinho por pingentinho é só prender ó da estrelinha do Mario que legal mano bacana brigadão velho bem legal gostei gostei obrigado voltando aqui só pra gente finalizar o Red Dead eu não queria falar muito assim mas tem um grupo aí de traduções sabe assim que a gente vira e mexe faz vídeo deles aqui no canal que eles estão meio que mexendo na tradução do Red Dead aí né só que sem uma data prevista pra lançar e o povo tá bem fissurado só que eu não vou ficar tocando assuntos porque o povo enche tanto saco de tradução dele né que já viu né mas é isso daí bom esse aqui foram os nossos recebidos de hoje nossos presentes aqui do inscrito Charles aí que também é um dos nossos membros aqui do canal Charles muito obrigado aí pelo apoio pelo presente por estar se tornando membro aí por ser um membro do canal que tá apoiando a gente sempre tá participando aí também nas lives mandando superchat e tudo mais cara obrigado de verdade aí você é um parça mesmo muito obrigado pelo presente gostei de verdade do presente eu vou deixar aqui junto com os meus outros jogos de PS3 na prateleira na amostra mesmo no cenário aqui pra gente depois eu vou reservar um tempinho pra jogar alguns jogos aqui também aproveitar matar um pouquinho da saudade do Red Dead e tudo mais e é isso aí galera muito obrigado viu Charles mais uma vez eu vou ficando por aqui então então se você aí que tá assistindo os nossos vídeos gosta do nosso trabalho aqui no canal gosta do que a gente traz pra vocês tutoriais dicas e tudo mais até o mesmo com o conteúdo dos vídeos quiser apoiar nosso trabalho considere se tornar um membro clicando no botão seja membro aqui embaixo e claro eu não posso deixar de agradecer os nossos membros incluindo o Charles que tão aparecendo aqui embaixo que tão sempre apoiando o canal aí que tão lá participando das lives comentando e claro sendo os membros aqui no canal então é isso aí eu vou ficando por aqui valeu falou e até mais fui foi